Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está fazendo um vlogzinho aqui no Alentejo, no interior de Portugal. É claro que a gente está vivendo um momento bem complicado, não só em Portugal, mas no mundo inteiro. E claro que o que é indicado, o que é pedido é que fique em casa, obviamente, para que isso tudo se contenha e que uma hora acabe. Isso é o que a gente tem feito, só que a gente tem estado bastante tempo em casa e hoje a gente decidiu dar uma voltinha mais de carro, longe das pessoas. E como o Alentejo tem esse privilégio de ter muitos lugares verdes, longe de todo mundo, sem contato com ninguém, a gente veio aqui dar uma voltinha. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que essa areazinha aqui é uma área simples, não tem nada de mais. Mas pronto, já dá para dar uma aliviada, dá para ver um pouquinho de verde, respirar um arzinho puro. E é isso, gente. Eu continuo colocando todos os dias informações sobre como está a situação em Portugal lá no meu Instagram. Então se você não segue, segue lá, Trismologa pelo Mundo Oficial. Tem alguns vídeos também de atualização aqui no canal. E a gente segue assim, gente, tentando fazer a nossa parte para que tudo isso se resolva aí o mais rápido possível, tá bom? Então é isso. Quando tem uma pandemia no mundo, o que você faz? Se isola do mundo no Alentejo. Depois de tantos dias para eu estar dentro de casa, hoje a gente deu uma voltinha, a gente decidiu pegar o carro, ficar longe de todo mundo e vim aqui para o interior. O bom do Alentejo é isso, né, gente? É verde, 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 verde. Ninguém à nossa volta. Então nós estamos... Não vamos pegar de ninguém, não vamos passar para ninguém se tivermos. Mas não, não. Está muito vento, não sei se vocês vão conseguir me ouvir. Como essa região, gente? Aqui além de ser linda, é muito verde. Tem pouca densidade populacional, então as coisas são muito longe uma da outra. Então aqui a gente consegue ter muito verde, ter lugares assim mais... Para lugares mais isolados, para ter mais paz, para ter mais tranquilidade. Ou se isolar mesmo do vírus, né? Olha só. Aqui tem uma ponte. Isso que é uma barragem. Olha só. A barragem, ó. Aqui fica uns 12 quilômetros de évora, talvez. A barragem, ó. O caught us doing things that drove a mad Through the years I could lean on you when I messed up I'd call you in the night But I broke too many promises and we split up Though I still need ya, you gotta save me now I'm slipping so far down, it's only you I trust To set me free from this, I don't know how I got into this awful spot I don't know where it ends, so I can use your helping hand tonight I wanna say that I'm sorry I got sidetracked And I left you in the cold I've seen your side of the story I felt the drawback My mistake took its toll Finally I have realized I was dead wrong I wasn't thinking straight No I was dead wrong I was thinking aboutoro I don't know how you can use your hair I was�리 I was drinking